Ah não, cavaram um ovo no meu carro! Ah, que lindo! Ah, você tá de sacanagem, velho! Vamos passar mal? Caraca, de novo! É mesmo barulho! Não lembra de mim? Tropa do céu! Vai que alguém entra aqui! Acabaram... Ô, ô, Thay! Calma aí! Fui na porta, tá doido? A gente acabou de escutar um barulhão no portão No portão não tem! Eu vou lá, peraí! Tá aí, ó! Silêncio, rapidão! Fecha tudo aí, deixa abertão! A gente acabou de escutar um barulhão lá fora no portão E tipo, parece que foi no carro da Aparecida Porque só o dela tá ali Nossa, o seu também tá aqui! Acho que a gente tá com alguma coisa nos carros, vamos lá! Não dá pra ver? Não tem ninguém por trás aqui, ó! Não tem ninguém ali? Ah, não! Tá agora um ovo no meu carro! Ah, que lindo! Nossa! Tá de sacanagem, velho! Ah, que beldade! Nossa, e o cheiro tá... Caralho! Ah, que ótimo! Lindo! Ovo podre ainda, velho! Será que foi criança? Caralho! 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 Deixa eu pegar um balde pra gente tirar do carro, peraí! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, mano! Caralho! Pega a chave lá do portão! Pega a chave do portão aí, vamos ver se tem nem aí pra foto! Com sentido! Do nada! De graça, assim mesmo? De graça! Uou! Tá cara bonita ainda, hein? Pegou bem no para-choque! Nossa, que peçoinho! Filha da mãe, velho! Vazou, mano! Não tem nada aí fora, velho! Nada, mano! Nossa, não acredito! Olha, perfeito! Cadê o Tati? Tem até pedaço de ovo aqui fora, velho! Nossa, mano! Tem mesmo! Não, vamos pegar um balde, velho! Não, mas tem que tirar o ovo dali, né? Não vai ficar perdendo ali! Eu vou pegar uma manguinha! Deixa eu limpar e tacar de novo! Fecha a porta! Cadê o Floquinha? Floquinha! Não vai tacar outro agora! O que que tá com uma vez? Tacaria tudo isso também! Por que que a gente tá ganhando ovo no seu carro? Eu vou saber! Eu vou saber! Será que alguém fazendo alguma brincadeira, sei lá? Não, brincadeira sem nada! Então, mas tem gente que precisa brincar, né? Brincadeira sem graça! Não brincadeira! É, tipo assim, a gente não tem noção, né? Jamais tem brincadeira foda! Puta, mas... Esse que é o negócio! Vamos limpar! Alguém que não gosta da gente! Que tem alguma treta do passado aí, né? Que treta, velho! Eu não! Eu não sou de boa! Eu não tenho treta com ninguém! Eu também sou de boa! Tá, e por que foi no carro da Thay? Então, foi isso que eu tô pensando aqui! Tinha o meu ali também! Eu prefiro que fosse no meu! Será que pode ser? Será que é a mulher lá? Será? Ela tá lá na rua também? Ou é o mesmo carro? É o carro que a gente tava lá! Então, pode ser! Não tem nada a ver! Acho que não! Difícil! É! Difícil demais! Mas tem dois carros! Vai me tacar no meu! Ô Thay, a vizinha só não tá boa pra você não, hein? Só no meu! Tá tudo acontecendo com você, meu? Caraca! Gente, é muito estranho isso! Qual os cachorros? Será que não é verdade? Tem que tacar água lá, então! Porque o meu avô vai secar e vai ficar fedendo o carro! A gente tá aguentando! Será que foi uma criança? Não! Não! Tem que ter força pra tacar ali! Eu vou puxar a câmera ali de fora! E aí, fez um barulhão também? Tá pra tacar um negócio aí quase entrar no portão! É, não! Botar o braço lá! Pessoal, ó! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Né! Eu comecei esse vídeo aleatoriamente! Por quê? Eu queria muito ter pegado na hora! Mas aí, tu contou um barulhão! Foi um barulhão! Foi um barulhão! Parecia que tu sei lá! Tá batendo! Não é! A gente não imaginou que era um ovo! Não! Fiz um barulhão, barulhão, barulhão! E aí, do nada a gente saiu lá fora! E aí, tem um ovo no carro! Jogaram um ovo no carro da Parecida! E aí, agora a gente tá... Não sei! Foi uma brincadeira sem graça! Foi alguém! Porque foi justo no carro dela! E o carro dela é inconfundível, né? Inconfundível o carro! Enfim! Vou ter que entrar de novo! Vou ter que pegar o circuito interno de câmera E ver quem que fez isso! Ah! Eu acredito! E agora? É isso que dá! Vou ter que tampar esse portão! Não tem como deixar aberto! Mano! Mas que ponto chegou, né? Você tem que tampar o portão! E ela vai saber aonde ela mora! Vai adivinhar tudo isso! É que tá acompanhando! Não, é, cara! É que o seu carro é muito, tipo... O seu carro, entendeu? Ele é muito... Chamatinho! Pra que raio a pessoa ia vir tacar um ovo no carro? Aleatório! Assim, do nada! Tem algum motivo! Pra que raio isso? Da mesma forma que me bateram também! Então por que que ia vir me bater? Sem explicação, né? Tipo... Não, sem nexo nenhum! Eu vou puxar as câmeras e vou ver que tá cor! Porque... Ah, mano! De novo! É sempre com a Tainá! É sempre com a Tainá! É sempre com a Tainá! É incrível! É incrível, incrível, incrível! É! Eu não faço nada, cara! Isso que é o mais engraçado! Ah, vamo lá limpar! Cá! E vamo... Ué! O negócio é pegar as câmeras do mesmo e... Vamo lá pegar a mangueira! Vamo passar uma água! Caraca! De novo! É o mesmo barulho! É o mesmo! Tem alguém! Só que foi mais fracasso ali! Ah, tá de sacanagem, velho! Ah, não, mano! Cadê o bolo do portão, mano? Tá aqui perto! 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 Não quer pegar o carro pra dar uma volta aqui? Será? Pra ver? Vamo! Vamo, mano! Porque ele não dá! Ou a pé mesmo! Dá pra sair ali pra poder ver! Ah, melhor de carro! Quando eu já passo por cima! Vamo! Você pode ir pro seu ouro! Vamo! Mano, fica aqui! Eu vou dar uma volta de carro no quarteirão! Vamo! 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 Vamo dar uma volta! Não, mas o difícil também é a gente saber como que ela é, né? Essa pessoa é, né? Vai, cara! Meio desesperado dando uma volta! Olhando pra trás! Vamos! 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 Vamos!